Então, teste 3. A figura mostra 3 arranjos de um elétron e 2 prótons P. A. Ordene os arranjos de acordo com o módulo da força eletrostática exercida pelos prótons sobre o elétron. E isso em ordem decrescente. Então vamos fazer em detalhes aqui para a gente entender. Então eu tenho o meu elétron, tenho o meu próton e tenho o meu outro próton. Aqui a gente está tratando o arranjo A. Então eu tenho uma carga negativa, uma carga positiva e uma carga positiva. Vou chamar de carga menos Q, mais Q e mais Q. Isso porque basicamente elas têm o mesmo módulo, então eu posso chamar todo mundo de Q. Essa distância aqui é uma distância D e essa distância aqui é uma distância D. Bom, ele quer saber qual é o módulo da força eletrostática exercida pelos prótons sobre o elétron. Então os prótons, eles tendem a atrair o elétron. Então esse primeiro próton vai exercer uma força para cá e o segundo próton também vai exercer uma força para cá. Dos dois lados, apontando no sentido positivo do meu X aqui. Essa primeira força, pela lei de Coulomb, ela é igual a KQQ sobre D ao quadrado. E isso aqui na direção mais X-versor, porque é uma força que aponta para a direita. O segundo próton também exerce uma força para a direita sobre o elétron, porque é uma força também de atração. Mas é uma força aqui que é menor. Por que que é menor? Porque o D é maior que o D, o que implica então que a outra parcela da força é um KQQ sobre D ao quadrado na direção mais X-versor. O módulo dessa força nada mais é do que KQQ1 sobre D ao quadrado mais 1 sobre D ao quadrado. Esse é o módulo, porque veja, estão na mesma direção, aponta na direção mais X, aponta na direção mais X. Então, o módulo é basicamente o próprio amplitude do vetor. Não preciso pegar o quadrado primeiro, mas o quadrado segundo, porque os dois apontam na mesma direção. Então, esse é o arranjo A. No arranjo B, eu tenho agora um próton, um elétron e um próton. Aqui, nós temos uma distância Dzinho e aqui uma distância Dzão. Aqui é o meu próton positivo, aqui é o meu elétron negativo e aqui é o meu próton positivo. Esse é o meu arranjo B. Esse próton primeiro aqui, ele exerce uma força de atração. Então, esse meu elétron vai receber uma força aqui, que é nesse sentido aqui, devido à presença desse próton. Devido à presença desse próton aqui, ela exerce, esse próton exerce sobre esse elétron, uma força um pouco menor, que é essa força aqui. Então, a força, nesse caso aí, ela é igual a quê? K, Q, Q sobre Dzinho ao quadrado na direção menos X versor, porque é uma força que aponta para a esquerda. Esse próton aqui atrai esse elétron, então é uma força para a esquerda no sentido menos X. Está aqui o meu X positivo. Mais, esse por sua vez aponta para a direita, uma força também de atração, que é K, Q, Q sobre Dzão ao quadrado na direção agora mais X versor. Então, essa força aqui, ela tem como módulo o valor K, Q, Q, 1 sobre Dzão ao quadrado menos 1 sobre Dzinho ao quadrado. Esse número aqui vai dar um número negativo, então eu preciso pegar e colocar um módulo aqui. De qualquer maneira, é fácil de enxergar que esse número aqui, ele é menor do que esse número aqui, porque você tem uma soma de dois termos e aqui você tem uma subtração de dois termos. Essa soma dá um valor negativo, porque a força para a esquerda aqui é maior do que a força para a direita. Ou seja, a minha força, no final das contas, vai ser uma força resultante que aponta para a esquerda. Em relação ao item C, então eu tenho o meu próton, o meu elétron e o meu próton aqui. Então eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa e uma carga positiva, certo? Positivo, negativo, positivo. Essa distância aqui é uma distância Dzinho e essa distância aqui é uma distância Dzão. Bom, agora o que nós temos? Esse próton aqui, ele atrai esse elétron, então ele aplica uma força que é nessa direção aqui. Esse próton aqui atrai o elétron e ele tem uma força que é nessa direção aqui. Então eu vou chamar essa aqui de F1 e vou chamar essa aqui de F2. O meu F1, ele é igual a KQQ sobre D ao quadrado. E aqui eu vou definir então o meu Y versor positivo para cima, que está o meu X versor. Então ela aponta para baixo, isso aqui fica na direção menos Y versor. O meu F2, por sua vez, ele é igual a KQQ sobre Dzão ao quadrado. E esse, por sua vez, aponta na direção mais X versor. Então a minha força resultante, nesse caso, é igual a KQQ que multiplica 1 sobre D ao quadrado na direção menos Y versor mais 1 sobre Dzão ao quadrado na direção mais X versor. Agora eu preciso calcular o módulo. O que me interessa é o módulo. Aqui é o módulo e aqui é o módulo. Ele quer saber qual é o que tem maior módulo, maior magnitude. Então o módulo aqui, se eu tiver um vetor assim, só para enfatizar, um V que é igual a um Vx na direção X versor mais um Vy na direção Y versor, o módulo de V é igual a raiz de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho uma componente que é a componente X e eu tenho uma componente que é a componente Y. Então eu tenho que somar os quadrados e tomar a raiz. Então o módulo de F de R é igual a raiz da componente X ao quadrado, K ao quadrado, Q ao quadrado, Q ao quadrado sobre Dzão à quarta, mais K ao quadrado, Q ao quadrado, Q ao quadrado, sobre Dzinho à quarta. Logo, agora eu posso colocar o K aqui, que em evidência foi para fora aqui da raiz. Então vai ficar o KQ raiz de 1 sobre D à quarta, mais 1 sobre D à quarta. Agora é a grande pergunta. Qual é o maior aqui? Se você não souber de cara dizer qual desses números é maior, você usa o método do João sem braço, que é usar alguns valores. Então eu posso dizer, o meu Dzão vai valer 2 e o meu Dzinho vai valer 1. Só para eu poder analisar. Não tem problema nenhum. Se eu fizer Dzão igual a 2 e o Dzinho igual a 1, então esse cara aqui vai me dar KQQ, 1 mais 1 quarto. Tá certo? Isso aqui me dá então 1,25 KQQ. Esse aqui, por sua vez, vou escrever em vermelho aqui, vai ficar igual a quê? KQQ, que multiplica 1 quarto menos 1, dá 0,75. Vezes o módulo, então dá 0,75. Todo mundo concorda? Porque aqui vai dar 1 quarto, né? Esse aqui vai dar 1 quarto, esse aqui vai dar 1, você vai ter 1 menos 1 quarto, que é menos 0,75, né? No caso aqui, que é menos 1, né? E aqui é 1 quarto. Mas como tem o módulo, então fica 0,75, que é menor, como a gente já esperava, do que esse nosso primeiro exemplo aqui. E nesse caso aqui, a gente vai ter então KQQ, que multiplica a raiz do quê? 1 mais 1 sobre 16, é isso? Porque aqui dá 1, né? Esse aqui dá 1. Quando eu colocar aqui 2, fica 2 elevado a 4. 2, 4, 8, 16, tá certo? Então fica 1 mais 1 sobre 16. Isso aí dá por volta do quê? De aproximadamente 1, não é isso? Porque esse 1 sobre 16 é um número muito pequeno, concorda? Sim ou não? 1 sobre 16 é 0,1, menor que 0,1, né? Dá 1, 0,1. Então quando eu tomar essa raiz, isso aí vai dar aproximadamente 1. Então esse cara é aproximadamente KQQ. Aproximadamente. Porque 1 sobre 16 é um número muito pequeno. Sim ou não? Assim, a gente tem então que a maior força é essa aqui, a primeira, o A, seguido do C, seguido do B. Então a força em ordem decrescente é o arranjo A, que é maior do que o arranjo C, que é maior do que o arranjo D. Em relação ao item B, ele pergunta, no arranjo C, o ângulo entre a força total exercida sobre o elétron e a reta D é maior ou menor que 45 graus? Ele quer saber em relação a essa reta aqui, ó. Então vamos dar uma olhada aqui. Então, ó, qual é a maior força? É exercida por esse próton aqui de baixo ou esse próton à direita? Em módulo. A maior força é daquele que está mais próximo. Então esse próton aqui, ele vai exercer uma força de atração grande aqui, ó. Vamos pôr ela bem grande aqui. Esse, por sua vez, como está mais afastado, ele tem uma força aqui que é menor. A força resultante, por sua vez, como esse é menor do que esse, é uma força aqui que com a reta D faz um ângulo θ que necessariamente é menor do que 45 graus pelo fato dessa aresta aqui ser menor do que essa aresta aqui. Então esse ângulo θ aqui é menor do que 45 graus.